Bom dia, amigos do canal Aves Loureiro Hoje nós vamos mostrar para vocês olha que espetáculo, chegamos aqui no sítio olha aqui, as casquinhas dos ovos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui olha que vocês vão tirar ela aqui para vocês darem uma olhada olha que beleza, olha olha que coisa mais maravilhosa ainda tem mais um ainda para tirar olha aqui as casquinhas tiramos as casquinhas dos ovos aqui olha olha que minhada espetáculo aí pessoal quem gostou desse vídeo curte deixe seu like e ative o sininho para as novas notificações e fiquem com essa imagem maravilhosa